Oi, gente! Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Olha, nós de novo, diretamente da cozinha, dando sequência ao vídeo do passado. Olha, acabou de ficar pronto aqui, então, o feijão mexicano. Olha! É, agora nesse momento, 8h33. Lembra que a gente falou que ia tomar banho e tudo? Acabamos de tomar banho. Cuidado! Olha, vou mostrar. Mas aí você só fez, por enquanto, o feijão, né, meu amor? Não, já tá aqui. Já tá pronto? Feijão, a carne moída, o bacon, ketchup, louro. Agora vou finalizar com um salsinho e cebolinha. Hum! Por isso que ele tá meio vermelhinho hoje. Ah, entendeu. Geralmente, o feijão que a gente compra, né, a gente costuma fazer ele branquinho. Aí, ó. Agora, finalizando. Gente, agora a gente vai comer lá na sala. Olha o requinho ali, ó, com a cara dele. Já papou. Já tá top das galáxias. Agora fica quietinho, porque é a nossa vez. E aí nós vamos lá pra sala, porque nós vamos assistir... Eu já vou tirar esse louro. O capítulo de número 11 de Todas as Flores, gente. Maravilhoso. Já falei pra vocês, né? Eu recomendo, viu? A sua cara. Sabe o que é isso, gente? Ele já foi lá 500 milhões de vezes lá fora. Não, agora chega. É? Agora é ficar quietinho dentro de casa. Tá louco? Não. Se não, toda vez que ele vai lá, ele faz xixi. Vem, vai, vem, vai. E não para de fazer xixi, gente. Ele vai e vem, vai e vem, vai e vem. Ah lá. Não. Aí toda hora tem que ficar jogando água. Haja desinfetante. Haja água sanitária. Haja água. Não. Haja, aja. É, porque assim, passa um cachorro, ele estisma de fazer pipi. Pra ele marcar dizendo que é dele. Então assim, já fez bastante xixi lá fora. Agora é hora de mimir. Porque agora tá friozinho. É. Exatamente. Ele fica emburrado. Fica com vontade de gelar. Não, já foi bastante hoje já. Aí, ó. Acabou, gente. Olha aquela pimentinha. O toque. O toque. Ai, meu. Gente, é sério. Essa pimentinha é maravilhosa. Foi tudo, ó. É. Durou o que? Uma semana? Uma semana. Aí, tá vendo? Uma semana, gente. Ai, que toque, meu amor. Muito bom. Uhum. Acho que tá bom de sal também. Ah, então arrasou. E é só isso. E tá tudo bem. Tá tudo bem. E aí, meu amor? Sabe o que a gente faz? A gente pega o pelé de pão. Xuxa. Cadê? Xuxa aí devagarzinho pro povo. Vem. Câmera. Não lembra isso. Tá gostoso? E, ó. Soca um pouquinho pra não queimar o bico, né? É. E aí? Hum. Tá aprovado o seu tempero, tudo, certo? Será que é bom? Será, gente? Experimenta você, ó. Olha aqui, ó. Vou provar, ó. Aquele dia eu mostrei a sopinha, né? E agora, olha aqui, ó. Hum. Com esse friozinho que tá fazendo. Agora tá fazendo 13 graus. Sensação térmica de 11, gente. Maricela, a Maricela que fala, né, Maricela? Quando ela vê a gente comendo as coisas, ela fala, ai, meu Deus do céu, tô aguarda aqui. Tô vendo que eu vou sofrer. Olha a cara do outro lá, gente, ó. Então, esse aqui ele não vai comer, que ele acabou de comer a comida dele. Nossa, meu amor. Tá ruim. Nossa. Que delícia. Tá quente. Já ué. Acabou de sair, né? Do forno. Não, da panela. Da panela. Nossa. É um pouco muito cedo. Eu vou pegar. Mais um pouquinho, gente, pra fazer vontade. Faz aí também, tá? Você vê, só feijão, né? O que você colocou aqui mesmo? É, feijão, carne moída, bacon, caldinho de bacon, sal, alho, salsinha, cebolinha e ketchup. Hum. E pimenta. E pimenta. Então, o feijão mexicano tem que ter pimenta? Tem que ter pimenta, né? Senão não é feijão mexicano. Qual que é aquele da quenga mesmo? Caldo de quenga. O que que vai mesmo na quenga? Tudo. Bacon, calabresa, peito de frango desfiado, batata, batata salsa, milho, calabresa, bacon e os temperos a mais. Ou seja, vai de tudo mesmo. Gente, falando em de tudo, eu falei pra mais nova, assim, que eu vi um, lá no programa da Rita Lobo, aquele Cozinha Prática, o rapaz foi fazer coxinha e ele usou no preparo da massa da coxinha, a quantidade deles lá, que agora eu não vou lembrar, mas assim, um punhadinho de... Mandioca, mandioquinha e batata. Misturou os três, entendeu? Já cozidinho, tipo um purê assim, né? Amassadinho, com a farinha de trigo e fez a massa da coxinha normal. Mas, gente, pensa no sabor que não deve ser essa coxinha. Eu vou. Né, Manjo? Porque, imagina, gente, se a coxinha que é feita somente com a farinha de trigo normal já é gostosa, você faz ideia como que não deve ser gostosa essa coxinha. Eu vou ver se eu pego essa receita pra tentar fazer, pra tentar provar qual é que é. Qual é que é? Outra coisa também que ela fez foi uma coxinha, eu não vou saber o nome agora, tá, gente? Mas é uma coxinha que é com creme. Olha isso, gente. O Rex é tão chato, hein? Ai, Rex, vai então. Vai, lá, tão chato. Seja feliz lá fora. Nossa, gente, ele perturba. Hoje ele tá chato. Nossa, gente, é inacreditável. Aí dá dois minutos e ele já bate pra poder entrar. Então, aí como eu tava falando, é assim, ela pega aquela coxinha da asa. É a coxinha da asa, né, Manjo? Aquela coxinha da asa. Aí ela raspa a pontinha dela, tira toda a cartilagem, tudo. Deixa a pontinha carnudinha. Aí ela cozinha do jeitinho que você quiser, com os temperos. Aí depois ela reserva aquela água pra poder fazer o caldo, porque daí vai precisar pra poder fazer um creme. Tipo um creme de confeiteiro, mas salgado. Aí ela faz aquele creme, que agora não vou lembrar a maneira pra explicar pra vocês. E aí depois ela, ela, depois cozinhou, secou, né, ou seja, já tá sequinha lá a coxinha. Ela mergulha, assim, a coxinha, sabe, no creme, aquela parte da carninha só, não do osso. Da carninha, coloca numa forma, faz isso em todas. Pessoal, não vou lembrar também a quantidade. Não sei se eram 200 gramas, 300 gramas, 400 gramas de coxinha, assim. E leva na geladeira, porque aquele creme, ele endurece um pouquinho. Depois ela empana com a clara, entendeu, e farinha de rosca e frita. Nossa, gente, pelo visto, deve ser uma coisa muito, muito maravilhosa. Eu preciso testar fazer essa receita. Então vamos papar. Gente, olha só, agora 12, olha lá, 12,20. Agora que a gente sentou aqui pra gente almoçar, né, meu amor? Opa. Olha lá o gorrinho dele. Vamos ajeitar. Vamos ajeitar. E aí, olha só que o meu amor fez, gente, batatinha daquela chips, né, meu amor? É assim que fala. Que, gente, ó, tem lá, tem aqui, aí eu faço essa mistureba, aí eu coloquei aquele molhinho de ontem lá, que a Dani mandou, e olha só quem tá ali, gente. Quase dormindo. Quase dormindo em pé, sentado ali, ó. Já mandou a ver no prato dele. Já comeu, é. Já papou e tá lá, gente, não deita. Ele fica lá, segurando o sono. Como que pode, né? A cara. É. Servido, gente. Então aqui, olha, tem carne moída, tem aquele feijãozinho de ontem, tem a batatinha, tem o suco de limão, e vamos lá. Vamos lá. Gente, agora neste momento 6h42 Deixa eu falar uma coisa pra vocês Eu não sei se falei no vídeo passado Que nós encontramos na internet Só na internet Porque hoje eu liguei pra várias lojas Aqui na minha cidade Várias, gente Sabe aquelas lojas conhecidas De ferragem, de hidráulica Eu liguei pra duas, super conhecidas Que você encontra de tudo E aí eu passei o nome certinho Esse aqui é um... Como que é mesmo o nome? É... Quer ver? Eu anotei aqui no celular Eu fiz um print Gente... Na verdade é uma arruela Mas tem um outro nome Um nome... Mas acho que um nome técnico mesmo, né? Essa torneira aqui Ela é uma torneira... Da FAMI E é uma torneira muito boa, gente O problema... Na verdade... É o que acontece Deixa eu pegar aqui Alguma coisa do bojo da torneira Deixa eu ver aqui no Mercado Livre Que tem o nome Porca... Porca cromada fixadora Do bojo para torneira FAMI ELEGANCE Que é essa daqui, ó ELEGANCE Tá vendo? FAMI ELEGANCE E aí o que acontece? É... 23,90 A que diz Se eu comprar no Mercado Livre Vai chegar somente Hoje é dia... Hoje é dia 3 Vai chegar dia 14 E não tem aqui, tá, gente? Infelizmente não tem lugar nenhum Daí o que que eu vou fazer? Tá dando pra usar a eléctrica Mas tá vazando muita água, gente Tá me incomodando esse negócio aqui Não sei se vai resolver o que eu vou fazer Mas eu vou tentar Você já imagina, né? Que eu vou querer fazer isso aqui Como é da rosca Eu vou tirar tudo Vou tirar aquele fiozinho ali, olha Da... Como que eu posso fazer? Não, eu vou desligar Eu vou desligar rapidinho Só a... A... Ai... Como que diz? A chave Das tomadas E aí Eu quero tirar aquilo ali Vou colocar só Aquela cola, sabe, gente? Eu ia falar marca Essa cola aqui, ó Eu não sei se vai resolver Eu não sei se vai resolver Mas... Eu já tinha pensado nisso, sabe? Ó Vou tirar aqui esse... Esse negócio aqui E aí eu coloco Super bom Né? A cola boa Aquela abrasiva Tudo Aquela super cola Top das galáxias Que cola tudo Quero ver colar isso daqui Aí eu vou secar bem Eu tinha pensado nisso, né? Porque vai demorar, gente E eu não quero comprar Uma outra torneira Mesmo que seja Torneira comum Sendo que essa daqui Tá boa Então o único Único problema mesmo É esse negócio aqui, ó Né? Então eu não quero Gastar com isso Porque não faz Menor sentido E a outra torneira Que nós tiramos Ela tá guardada Só que a torneira Ela é uma torneira Que tem que ligar Aqui também, ó Nesse outro aqui, ó E eu não quero Ela dá muito trabalho, sabe? Aqui, ó Eu não sei se vai resolver, né? Porque ele quebrou muito Mas Eu vou tentar Resolver isso daí Eu não sei se vai resolver Mas eu vou tentar Se eu não tentar Eu não sei se vai dar certo Né? Como que eu tiro Esse negócio aqui Ó Se eu desosquear Tá vendo, ó Ele desosqueia aqui, ó Ó Ó Então é só essa pecinha aqui, gente Mas pra isso Eu preciso desligar A energia Como que eu faço? Tem aqui as tomadas Só da cozinha Sabe? Que é aqui Nessa caixinha aqui, ó De luz Ai, meu amor Saiu pra trabalhar Eu até esqueci De falar pra ele Que eu ia, ó Aqui, ó Cozinha Tomada em geral Deixa eu ver Ai Não, tomada em geral Não posso ser tomada em geral Tem que ser cozinha Ó De novo, hein, gente Porque tomada em geral Aqui vai desligar A casa toda, né? Ai, tá Eu acho que eu vou fazer o seguinte Eu acho que eu vou Tirar daquela caixinha Melhor Porque senão vai demorar muito O que que vai acontecer? Eu vou ter que deixar a geladeira Desligada um tempo, né? Porque aquela colinha Não vai secar tão rápido assim Eu vou ter que tirar o fiozinho daqui, ó Vou tirar o fiozinho Acho que é mais fácil, né? É Deixa eu lá pegar A chave de fio Daí, gente Agora eu não sei o que eu faço Não, eu preciso tirar aqui, sim Mas eu preciso também Desligar a chave Vou pegar a chave de fioz Pelo menos Pra segurar um pouco, sabe, gente Até chegar Porque Igual a moça falou Falei Nossa, gente Mas não vende esses negocinhos assim Só pela internet? Ela falou assim É Só Opa Só pela internet Eu falei assim Meu Deus do céu Mas como que pode, né? Tanta loja com tanta coisa Eu acho que isso aqui resolve Deixa eu pegar outra também Eu falei assim Nossa, com tanta Hoje em dia, né? A gente encontra tudo Pelo menos quase tudo Assim, nas lojas Física mesmo, né? Mas não adianta, gente É que assim Como o negócio não é Grande Poderia, né? Tem coisinha que a gente compra lá no Mercado Líder Que chega no dia seguinte Só que isso vai demorar 15 dias, gente Poxa vida 15 dias é muita coisa, né? Vou aproveitar agora que tá cedo Daí eu vou fazer isso Mas Eu preciso desligar essa tomada Que eu tenho medo de levar choque Ó Tem aquela chavinha, né? Tipo de teste Deixa eu ver aqui Vou desligar lá Desligou, gente Desligou, né? Desligou, ó Desligou Agora Deixa eu ver se eu consigo Soltar esse negócio Ai, gente Não posso Lembrei de uma coisa Aqui, ó Aqui não tem registro Eu vou fazer o seguinte Eu vou ter que secar aqui Não tem registro Nossa, se eu abrir Isso aqui vai ficar vazando água Porque não Não tem registro Só se for o da rua, né? Porque o da rua Ah, tá Esse aqui é o da rua Esse aqui é o da rua Não, mas mesmo assim Eu acho que dá pra eu fazer assim Aqui, tá desligado Como que eu tiro esse negócio, gente? Ai, eu teria que tirar daqui também Ai, que jossa Vou fazer o seguinte Vamos tentar, gente Gente, ó Aqui já Já liguei a luz lá Quer dizer A tomada Porque não tá aberto aqui Tá desligado Aqui aparentemente colou, tá? Mas eu não vou mexer agora, não Tipo, fazer força Porque Eu tô com medo de soltar, né? Porque Foi agora Vou colocar só mais um pouquinho Pra reforçar Eu vou deixar assim Vou deixar assim Aí depois eu vejo Se deu certo ou não Gente, quero aproveitar E responder pra Angela Cruz E também pra várias pessoas Que de repente tinha curiosidade De saber como que era essa torneira Gente, a torneira tá ótima, tá? Assim, a parte elétrica dela Hidráulica Tá tudo funcionando Esse, essa porca Que no caso é tipo uma arruela Ele é cromado Mas é de prástico Sabe, gente? Então o que acontece? Essa parte daqui, olha Aqui Eu não sei qual que é o bojo, tá? Que eles falam Essa parte daqui Ela é solta Dessa daqui de cima Então essa daqui é uma parte Essa daqui é outra E essa arruela aqui Que no caso é essa porca Ela une as duas Entendeu? A resistência tá aqui em cima E ali, olha Lá Vem de trás ali Da parede, né? Ou seja, a água Então ele une as duas partes Só que é de plástico Então assim Eu acho que conforme A gente já tem essa torneira Desde nós estamos em novembro Acredito que foi Sei lá, em agosto Do ano passado Que a gente comprou Tem um ano e dois meses Por aí Então conforme Como são duas partes E a gente pega Essa, tá vendo? Essa alavanquinha aqui Que é onde a gente abre Então a gente abre Pra cima A gente fecha Pra baixo Então A gente acaba forçando Um pouco Na hora que a gente fecha Assim, ó Pra baixo Então ela meio que força Aquela arruela Quando você empurra Isso aqui pra baixo Como é que, olha Elas estão unidas Tudo bem que não tem nada Segurando aqui em cima Mas mesmo assim Força Então foi numa dessas Na hora de fechar Ela trincou Entendeu? Mas a torneira Eu particularmente Não tenho nada De dizer aqui Porque a gente já teve Uma outra Eu não lembro se era Lorenzetti Se era Fami também Lá naquela casa Antes do Sobrado E aquela lá Era muito ruim, gente Essa daqui Eu posso dizer pra vocês Que acho que de todas Quer dizer de todas A gente só teve essa E mais uma Entre essa e a outra Eu prefiro essa daqui Então nunca deu problema De queimar resistência Por exemplo Que às vezes é comum, né? Queimar resistência Eu uso Lembrando, tá? Eu uso essa torneira Porque você tá vendo? Olha Que tem dois negocinhos Indicando aqui, ó Então esse daqui É da caixa Esse ali é da rua Então ele vem Com mais pressão Aí eu não sei Se vamos supor Quando não tem tanta pressão Se pode ser que Que queime Eu não sei, tá gente? Só sei que essa torneira É muito boa Eu super recomendo Ainda vende, tá? Eu vi no Mercado Livre Dessa daqui Igualzinha Se não me engano Tá custando Duzentos e pouquinho E na época Nós pagamos aqui na cidade Duzentos e quarenta Uma coisa assim Tá? Duzentos e três Eu acho Duzentos e três reais Pelo que eu vi No Mercado Livre Então compensa É que agora No verão A gente não usa, né? Assim, água quente É que fez frio esses dias Bom, eu vou fazer o seguinte Eu vou finalizar esse vídeo Porque senão não vai dar tempo Porque eu vou esperar, tá gente? Não vou mexer nisso aqui agora Eu quero que ela seque completamente Essa cola, tá? Não vou mexer nessa torneira agora Por enquanto E... Olha, fiz até zona Olha só, gente Ficou tudo esbranquiçado aqui, ó Deixa que funcione, né gente? Eu colei um pouco meu dedo também Essa colinha é fogo E aí depois eu falo no outro vídeo Se deu certo ou não Tá bom? Nem precisou eu Eu usar a chave de fenda, nada Porque eu não vou mexer agora Ali com a parte elétrica E... Depois eu conto pra vocês Tá? Vai dar certo Pelo menos pra segurar um pouquinho Não diz que essa cola cola tudo? Vamos ver agora Agora eu preciso de você, cola Não, não? E... Eu vou guardar esse trem aqui O requinho tá lá na frente Meu amor, hoje foi de carro Porque... Tá bem frio e igual no outro plantão Ele voltou na chuva Não, na chuva não, né? Lembra? Ele voltou... É, na chuva, mas ele veio de carona E a gente foi buscar aquele dia a moto Então hoje ele foi de... De carro Porque pode ser que chuva amanhã Na hora que ele estiver voltando Turma, então é isso Eu vou esperar um cadinho aqui Na hora que... Eu colocar ali Daí eu começo A gravar um outro vídeo Tá bom? Senão não vai dar tempo Tem que editar esse ainda Pra depois postar Deixa o like Se você gostou Compartilhe nas redes sociais Chegou aqui e gostou Se inscreve Não esquece de ativar o sininho E nunca se esqueça Você é capaz Você tem valor Um forte abraço Bem grandão E até o próximo vídeo Se Deus quiser Beijo